O estado do Acre recebeu hoje mais 265 mil reais para socorrer as vítimas da cheia do Rio Madeira e do Rio Acre. A cheia histórica do Rio Madeira já dura mais de dois meses. Rondônia, Acre e Amazonas já receberam mais de 13 milhões de reais do governo federal para socorrer as vítimas. Nessa quinta-feira, a capital do estado do Acre, Rio Branco, recebeu mais 265 mil reais para ações de defesa civil. Ontem, Porto Velho recebeu 830 mil reais. O estado do Acre já recebeu 5 milhões de reais. Rondônia, mais de 6 milhões e meio de reais. E o estado do Amazonas, cerca de 1 milhão e 700 mil reais para socorrer as vítimas da cheia do Rio Madeira. Somados, os estados receberam mais de 13 milhões de reais. Exército, Aeronáutica e Marinha, além das Forças Nacional de Segurança e do SUS, também prestam socorro emergencial nesses estados. A Força Aérea Brasileira realiza voos diários para levar alimentos, medicamentos e outros produtos de necessidade básica. Desde o início das enchentes, já foram distribuídos mais de 6 toneladas de medicamentos e materiais hospitalares. No dia 15 de março, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou as áreas atingidas e reforçou o apoio do governo federal às vítimas das inundações. E as vítimas das enchentes de Rondônia já podem sacar o FGTS e o fundo de garantia no valor limite de 6 mil e 200 reais. A Caixa Econômica Federal disponibiliza dois caminhões-agência. Um localizado na capital, Porto Velho, ao lado da prefeitura, e outro no município de Rolim de Moura, na região da Zona da Mata. Dúvidas sobre o FGTS podem ser tiradas pelo telefone 0800 726 0207.